Polícia apresenta dois acusados a assaltar adolescente na Jatiuca. Vamos conhecê-los agora? Olha! Olha! Olha ela! A cunha! Os acusados foram apresentados na manhã desta sexta-feira pela Polícia Civil de Alagoas. Foram presos Diego Abuquerque Silva e Clédison Anderson Santos. Eles aparecem nas imagens de câmaras de segurança roubando um adolescente de 16 anos e espancando. O crime ocorreu na última segunda-feira no bairro da Jatiuca. Diego seria o autor do espancamento. Eles negam. A delegada disse que era eu, mas não sou eu, senhor. Quem seria, então? Não conheço, não conheço. Eu não estava por lá. O que você achou da agressão lá, na hora que você viu o vídeo? Ah, se fosse com uma filha minha também, era a mesma coisa. Eu queria preso, mas não fui eu, não, senhor. Você ficou revoltado com a agressão? Fiquei. Eu também estava até surpreso quando chegaram lá em casa, e dizem que era eu mesmo, quando foi o negócio do ônibus, sem eu ter nada a ver. Não tenho nada a dizer, não. Não ando roubando o ônibus. E as imagens? Hã? E as imagens? As imagens é o que diz, né? Não é você naquelas imagens? Se fosse uma agressão. Quem seria, então? Não sei. Seu amigo é agressivo assim mesmo? Eu não sei, não. Meu amigo, amigo meu, não. Você conhece ele de onde? Hã? Você conhece ele de onde? A polícia revelou ainda que os acusados escolhiam as vítimas para roubar, sempre mulheres. A delegada Maria Angelita garante que outras pessoas teriam sido vítimas da dupla. Eles vão responder pelo crime de roubo majorado. A penha será aumentada, provavelmente, e certamente é a critério do juiz, porque houve lesão corporal contra vítima, houve concurso de mais pessoas, então vão ser enquadrados no crime de roubo. A polícia só chegou aos acusados através do Disque Denúncia 181. Veja a importância nesse caso do 181. A própria sociedade pode contribuir muito com a polícia, com a sociedade mesmo, na verdade. Então é muito importante, a gente pede que outras pessoas, outras vítimas desse cidadão, que eles informem através do 181 os seus fatos, porque vão ser investigados. Uma prova disso é o caso que alucidamos hoje.